É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área com mais uma super promoção pra você aí desse cavaquinho aqui ó, beleza? É o único que tem em marfim, beleza? Eu tenho outro aqui na madeira, pau ferro aqui, esse cavaquinho aqui é o caixa de 5, beleza? Pra você tá vendo, eu vou tá gravando o vídeo dele aí, acompanha aí, você pode comprar na minha loja virtual, paga até 12 vezes no cartão. Então, caixa de 5, esse aqui modelo aqui, beleza? A frente é igual, o fundo muda, esse aqui é em marfim, caixa de 8 e tem mais um modelo aqui também, paulistinha aqui ó, menorzinho aqui ó, beleza? Pra você tá comprando, caixa de 8 também, já gravei o vídeo do paulistinha, vou tá gravando o vídeo desse aqui, desse aqui que tem um som mais grave, um som legal aqui, um mais grave aqui ó. Eu sei que amor não é paixão, meu bem, tá no fundo do coração, só quero lhe dizer, preciso de você, te amo, te amo, te amo. Por eu me chamar, eu estou aqui, quer que é, por eu me chamar, eu estou aqui, quer que é, esse cavaquinho pode ser o cavaquinho em marfim, 12 vezes no cartão, beleza? Só entrar no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Já vou tá gravando outro vídeo, já vou aproveitar aqui ó, tá gravando outro vídeo, outro vídeo aqui ó. Esse aqui é o de 5 também ó, som legal também ó, mais grave hein, ó. Som pesado também, grave, legal, caixa de 5 aí ó. Ele pode comprar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Vamos caminhar do meu compadre patulina aí ó, se liga aí. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Beleza? Compre esse instrumento musical na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Aproveitando já vou gravar o vídeo do outro que já tá no jeito aqui já. Então tem esses três cavacas aí. O Marfim, o Paulistinha, que é esse aqui. Esse aqui já deu um pouquinho mais de agudo, beleza? Olha aí, ó. Fz, folha seca, me faz enxurrar. Sequência de Ré maior. Folha seca, me faz enxurrar. Vai, chuva, 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 chuva. Vem cansado de pagode, me mandeiro pro Ciera. Compre esse instrumento musical, tem três aqui pra você escolher. Três modelos diferentes. O Marfim aqui, beleza? Tá pegando pra você aí. Beleza? É só entrar lá na minha loja virtual. Só escolher o seu modelo. Tem também o meu caixa de nove lá também. É só você escolher. Tem bastante vídeo com o meu caixa de nove também. Só escolher. E na compra de uma apostila aí que eu tava fazendo a promoção, você concorre a um cavaquinho. Uma apostila por 30 reais, você concorre a um cavaquinho, banjo ou um banjo, né? Se você comprar quatro apostilas por 100 reais, você vai concorrer a dois cavaços e dois banjos. E tem uma promoção boa aí, que é da nova apostila que eu vou estar lançando. Tá mostrando pra você aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o vídeo aqui. Vamos passar pra lá agora aqui, ó. Nova promoção aqui, ó. Beleza? Nova apostila, vídeo e PDF, né? 70 músicas cifradas em partitura. Os 50 primeiros concorrerão a um cavaquinho, beleza? O valor dessa apostila vai estar em 40 reais. Só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Pra estar comprando essa apostila aí. Ou então é só depositar direto na minha conta, né? Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19-235-9. E essa apostila aqui é legal que você vai estar tocando ela, de acordo com... O pessoal grava no estúdio, né? O pessoal grava olhando as partituras, as notas lá. E muita gente pensa que é difícil estar tocando ali, olhando o acompanhamento, né? Pra estar gravando. E é facinho, facinho. É simplesinho. Beleza, galera? É só conhecer as notas e ir pra cima. Valeu? Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro. Que acompanhem o meu trabalho. E também compram instrumentos musicais na minha loja virtual. Emersonbrasamusic.com.br Entra lá que tem novidade pra você. Valeu!